Um cílice também, que vem de um dia, que tá passando a ideia da nossa experiência que fazem lá. Oh, meu Deus! Olha o urso fazendo pão! Ai, vamos lá pro meu irmão! E o do meio? Só fica dormindo? O meio só pisca. O meio é gerente. Você trabalha com alguém assim? Não. É mesmo! Eu tenho... Eu comprei o café, ó. Dá... Os urzinhos de chocolate. É muito bom. Eu tenho aqui um copo de groto, porque eles não têm um groto. Não dá com vento. É여� pro quê? Ah, ela não é feia nem nem ele paga. Então vamos lá, o cara fala, vamos lá, ele tá comprando de um, né, o pessoal física.